Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestipular 2012 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 38 da prova da primeira fase. A questão diz assim, um projétil é lançado horizontalmente sob a ação da gravidade constante. De cima de uma mesa com velocidade cujo módulo é v₀. Ao atingir o nível do solo, o módulo da sua velocidade é 3 v₀. Logo, o módulo da sua velocidade vertical nesse nível, desprezando-se qualquer tipo de atrito, é... Então, quando a bola foi lançada nessa direção, ela foi lançada com uma velocidade inicial. Como a gente vai ver aqui, a bola tem dois movimentos. Ela tem um movimento na direção x e um movimento na direção y. A velocidade na direção x eu vou chamar de v₀x e a velocidade na direção y eu vou chamar de v₀y. A gente tem que lembrar que o movimento no eixo x é um movimento uniforme e o movimento no eixo y é um movimento uniformemente variado. Ou seja, essa direção y, ela sofre a ação da aceleração da gravidade. Já aqui na direção x, a velocidade não muda. Beleza? E aí, o que acontece? Ele falou que quando a bolinha saiu da mesa, ela tinha uma velocidade v₀. Quando ela atingiu o solo, ou seja, essa velocidade aqui, ela é igual a 3 v₀. Beleza? Então, ele quer saber qual é a velocidade na direção y. Entendeu? 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 Porque o meu v₀x, ele não muda. Se o meu v₀x não muda, quanto que ele vale? A bola. Então, o meu v₀x vale v₀. Então, eu vou achar o meu v₀y. Note que se a gente pegar esses três vetores aqui e colocar assim, esse cara aqui eu vou chamar de v₀x, que é o meu v₀. Esse cara aqui eu vou chamar de vy. e esse aqui é a minha resultante. Qual é a minha resultante? Vale 3 v₀. Então, esse cara aqui é igual ao meu v₀. Então, agora, é só você aplicar quem? Pitágoras, né? Vai ficar assim, ó. É 3 v₀ ao quadrado é igual a v₀ ao quadrado mais vy ao quadrado. Entendeu? 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 Então, eu posso dizer que o meu vy ao quadrado vai ser igual a 9 v₀ ao quadrado menos v₀ ao quadrado. Então, vy ao quadrado vai ser o quê? 8, né? 9 menos 1. 8 v₀ ao quadrado. Ou seja, vy vai ser igual a raiz quadrada de 8 v₀ ao quadrado. Que a gente pode dizer que é o quê? v₀ raiz de 8. v₀ raiz de 8 é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.